Você não tinha nenhuma intenção de fazer uma terapia e desenvolver uma nova terapia nas suas pesquisas que acabaram levando o senhor a fazer essa terapia, a técnica, é isso? É, como disse para você, eu não tinha intenção nenhuma de fazer isso, eu queria simplesmente recuperar a minha condição e eu queria uma terapia que viesse favorecer isso, queria uma terapia que viesse favorecer isso. E nessa busca, eu não encontrei nenhuma terapia que tratava os tecidos conjuntivos. Todas iam para o sangue, todas iam para o sangue. Ah, eu tenho que alcalinizar o meu sangue. E na verdade o que eu precisava era de alcalinizar o meu tecido, os meus tecidos, onde havia instalado aquele tumor. Como eu não encontrei, eu falei, eu vou ter que desenvolver isso, eu vou ter que fazer isso. E foi quando eu comecei a pesquisar esse conhecimento ancestral que eu falei para você, da parte onde, como que no passado as pessoas tratavam as outras pessoas. E quando eu mergulhei, mergulhei nisso com força, principalmente na medicina chinesa, medicina indiana, ayvédica, e aí coreana, japonesa, buscando entender como que essas pessoas eram tratadas no passado, encontrando parâmetros de como que isso se dava, eu fiz um cruzamento de todas essas técnicas, de várias técnicas que eu comentei, e buscando cruzar o que elas tinham em comum. Um traço de DNA que pudesse dizer, não, essa é a origem do negócio, o caminho é esse, esse é o processo. E aí, quando eu identifiquei esses pontos, eu falei, não, esse é o caminho. Legenda por Sônia Ruberti